Hoje fizemos a abertura da terceira exposição de artes dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade de Areia. Essa exposição vem fazer parte da programação da Semana do Estudante. Os trabalhos aqui expostos foram um projeto desenvolvido no primeiro bimestre em todas as sete escolas dos anos finais da Rede Municipal. Elaboramos a interpretação artística de 35 obras de Pedro Américo, que neste ano comemoramos 181 anos do seu nascimento, e do seu irmão Aurélio de Figueiredo, que neste ano comemoramos 170 anos do seu nascimento. São dois conterrâneos nossos, dois areenses, que estão dentro da escola romancista ou do neoclassicismo. Sou da Escola Júlia Verônica, e eu estou feliz por expor meu quadro aqui. É uma homenagem a Pedro Américo. Convidar vocês aí para vir conhecer também. Os alunos desenvolveram o repertório do arcabouço do acervo dos dois artistas, ampliaram também o repertório na terapia dos materiais, e se desafiaram, ousaram no volume, na sombra, na decisão de escolhas, mergulhando na paleta dos dois artistas. Estou visitando a areia aqui pela segunda vez, gostando bastante da cidade, do ambiente, muito agradável. Estou vendo aqui as obras, gostei bastante dos alunos da rede municipal de ensino aqui da comunidade, e bem interessante, né? É importante frisar esse engajamento com a cultura, né? Eu achei bastante interessante, né? E contar um pouco da história da cidade, tudo o que a história tem a oferecer e tal. Bem interessante. Show de bola! Com isso, a gente dá ênfase ao protagonismo infanto-juvenil. É muito importante a areia, como cidade da cultura, valorizar o ensino da arte também para novos artistas. Mas, além disso, valorizar e sensibilizar o olhar desses estudantes na formação do indivíduo como novos cidadãos de nossa cidade. Convidamos todos a participarem desta exposição que vai de hoje, 9 de agosto, até 9 de setembro, por um mês, aqui no Espaço da Cultura e Arte Horácio de Almeida, no Centro Histórico de Nossa Cidade.